Gente, vocês podem não acreditar nisso, mas o meu amigo meu morava nesta rua, é com ele que eu sempre fico hospedada quando eu venho no Havaio, inclusive ano passado quando eu estive aqui, eu fiquei vários dias na casa dele, e o barato não, até aí tudo ótimo, lindo, maravilhoso, mas fica a poucos metros da casa do Nick Jonas, e eu não estou acreditando como é que é aquela, sou muito doida cara, descobri isso um ano depois, enfim, Mourinho continua morando super perto daqui, dá pra vir mega até, mas caramba, eu não acredito, eu até hoje não sei onde eu estava com a cabeça há um ano atrás, em abril do ano passado de 2011, que é a última vez que eu tinha estado aqui na Mallorca, também a trabalho, eu ainda não curtia, né, Demi e o Jonas Brothers, eu ainda não tinha conhecido Joey Gato Jonas, vocês vão me perdoar, que quer que o Nick mora, enfim, vai dar uma voltinha, né, a gente nunca sabe com quem a gente pode encontrar, assim como Katie Holmes também mora nesse prédio que o Mourinho falou, vocês acreditam nisso? Loucura, né, e aqui mais um dia na ilha mais famosa do mundo, e eu vou fazer um plantão aqui, quem sabe, né, a gente nunca sabe quem, ou como, ou quando a gente pode encontrar um dos nossos prediletos, ao vivo de New York, pelo menos agora eu gosto dessas pessoas e agora eu vou investir nisso, né, a louca, mas isso, atrasada, mas o que importa é que atrasada, mas tô aqui, né, um beijo, gente.